Olá a todas, todos e todes que se unem contra a LGBTfobia. Eu sou Dalsira Ferrão, sou mulher preta, psicóloga, bissexual, militante LGBTI e atualmente sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Hoje, 17 de maio de 2020, Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTfobia, estou aqui para dizer, em nome da Psicologia Brasileira, que basta. Basta de preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas intersex e todas aquelas que não se enquadram nos padrões hegemônicos de identidade de gênero e de orientação sexual. Como conselheira do CFP, reafirmo nosso posicionamento contra qualquer manifestação de violência e discriminação contra essa população. Estou aqui para falar sobre a importância do papel da psicologia na sociedade como promotora de direitos para a população LGBTI. Cabe a nós, psicólogas e psicólogos, estudar as formas de exclusão e opressão que violam os direitos humanos e provocam o sofrimento mental. É nosso dever ético combater toda forma de discurso de ódio. A população LGBTI vivencia diversas experiências que causam sofrimento. São manifestações de intolerância, preconceito e violência em contextos familiares, sociais, culturais e legais, que a inferioriza e diferencia por meio da negação de direitos. Neste momento de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19, há o aumento dessas violências dentro de casa. Há mais de 20 anos, o CFP vem demarcando posição em favor da garantia da promoção dos direitos da população LGBTI. A resolução CFP 0199 estabelece normas de atuação para psicólogos e psicólogos sobre as questões relacionadas à orientação sexual e determina que profissionais da psicologia contribuam para reflexões que promovam a superação dos preconceitos. Outra importante contribuição é a Resolução CFP 01-2018, que orienta a atuação profissional de psicólogos e psicólogos para que travestilidades e transexualidades não sejam consideradas patologias. Essas nossas duas resoluções posicionam a psicologia brasileira ao lado da Organização Mundial de Saúde, para afirmar que a população LGBTI não é, por sua identidade de gênero ou sua orientação sexual, portadora de qualquer doença, patologia, desvio ou perversão. Mas é preciso que essas orientações não se limitem à atuação profissional. É preciso reagir em qualquer situação de violação de direitos, de forma a levar a posição firme da psicologia no enfrentamento à LGBTIfobia. Ofensas, insultos, discriminações, agressões e homicídios, em razão da orientação sexual e da identidade de gênero, não podem ser naturalizados. Ninguém pode ser violentado apenas por ser quem é. Hoje, mais do que nunca, é dia de reafirmar o valor da diversidade. Basta de LGBTIfobia. A psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Conte sempre com a gente!